Por causa da Covid-19, estamos em um necessário tempo de isolamento social. Porém, as pesquisas, as ações e os projetos realizados pela Universidade Federal de Ouro Preto continuam sendo desenvolvidos de dentro da casa de seus colaboradores. Nossa Casa das Artes! A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri